Música Bem-vindos a mais um programa especial E no programa de hoje eu quero falar sobre um crossover do Renascimento DC que chama Contrato de Lázaro Mas para falar sobre ele, que é uma coisa que mistura Novos Titãs, Titãs e o Exterminador Eu resolvi num vídeo só falar de 20 edições, que é o terceiro volume de Exterminador O segundo de Titãs e o próprio Contrato de Lázaro Então vamos tentar, eu vou tentar ser o mais sucinto e rápido para falar sobre tudo isso em pouco tempo Isso é meio que um desafio Bem, só para ter claro, o Contrato de Lázaro, ele faz um pouco de referência a um arco clássico dos Novos Titãs Da década de 80 que vai envolver o Exterminador também Só que aqui tem uma pegada bem diferente, ou completamente diferente Vamos começar com o Exterminador O Exterminador vai reunir as edições 12 e 18 da mensal dele Ela era quinzenal no início, depois virou mensal O roteiro do Christopher Priest E tem vários desenhistas, um deles é o Joy Bennett Que eu acho que é o que eu mais... é o traço que eu mais gostei Tem tão bom desenho, principalmente nas cenas de ação, cenas de luta O que eu achei mais interessante É que no geral, quem acompanha os vídeos já sabe Que eu não gosto do Exterminador e de forma bem masoquista Eu estou comprando o terceiro volume Principalmente porque eu tenho aquela pegada Que como eu comecei uma coleção e eu ia comprar o contrato O contrato de Lázaro, não o contrato de Judas O contrato de Lázaro que tinha duas edições do Exterminador Que se passava depois Então Agora eu finalmente parei Mas vamos lá O Exterminador, no final da edição passada, ele tinha sido preso E tinha uma última edição, a edição número 12 11, se eu não me engano Que eu tinha gostado bastante Que era um outro personagem Com um cara fingindo que era o Exterminador matando gente Numa cidade, eu não lembro se era Denver Ou se era Chicago Mas enfim Então esse volume vai começar contando Sobre Sobre o que ele estava fazendo Quem era aquele cara E como que o Exterminador real apareceu no final Mas Basicamente E aqui a gente tem a fuga da prisão Vai ser uma De forma retroativa Todo esse arco Que ele é chamado De Crepúsculo Crepúsculo que é um nome Que o Exterminador vai Vai receber por causa de uma heroína Bem inocente Que ele vai encontrar Mas enfim Que consiste na série do Exterminador Que muita gente gosta Mas eu realmente Não foi minha praia Porque eu Pra mim é um grande novelão É a maior novela Do universo DC atualmente Que vai misturar um pouco de novela mexicana Com filme de máfia Então tem muitas mortes e intrigas Familiares E ainda uma participação especial De um Pantera Negra Genérico Tipo um Um irmão malvado Do T'Challa A trama Exterminador Ele transa Com a noiva Do filho dele Foge da prisão Com a ajuda desse Sócia malvado Fica cego No meio da história E precisa buscar Redenção Com a ajuda De uma ex-titã Que é a titã Que se chama Poderosa É essa que tem Poderes de crescer E tem vulnerabilidade Enquanto isso A gente tem o filho dele O Jericó Que se transformou Num super-herói Ele não vê a hora De se casar Com a noiva Que é aquela Que o Exterminador Anda transando E no meio disso Ele também sofre Bastante enxaqueca Por causa do poder dele De mudar de corpo Outro personagem Que aparece Mas eu acho que Bem mais De leve É a Rose A outra filha Do Exterminador Que estava Tinha fugido Pro Pro Vietnã Alguma coisa assim Depois que o pai dela Tentou matar Fez um contrato Pra que assassinassem A Rose Na verdade Era um contrato De mentirinha Só pra eles Se aproximarem E agora Ela está voltando Pra resolver Essas questões E ainda tem A mãe dos dois Desses dois Garotos Filhos do Slade A ex-esposa Do Exterminador Que continua Tentando matar O próprio Exterminador É isso Essa é a trama Que vai se desenvolver Ao longo de dois Encadernados E desse terceiro É uma grande Intriga familiar De De uma família Desfuncional Que não se É a grande Família Do Slade Wilson Enfim É isso Depois a gente tem Titãs Titãs aqui É o segundo Encadernado Aqui a gente tem Titãs 7 a 10 E o anual Número 1 O solteiro é já Do Dan Abnett E tem basicamente Três histórias A primeira É É um reposicionamento Depois do arco De reencontro Dos personagens Aqui a gente tem Uma edição Tanto quanto Burocrática Onde os titãs Enfrentam alguns vilões Um vilão genérico E tem que fazer Acordos com a prefeitura Tipo tirar licença De super herói Na prefeitura Fazer Tirar o alvará De super heroísmo A parte mais legal É o encontro do Clark Com o Wally West A gente Sabe É O Clark começa a falar Coisas sobre o passado Do Wally West Que ele conhecia Mas esse Wally É uma mistura Do Preflashpoint Com Um Wally West Dos novos 52 Que nunca chegou a existir E agora está existindo Então é uma lambança Que o personagem Está se Está sendo inserido Nesse novo universo Do renascimento Mas Apesar de ser Toda essa anomalia Uma das principais Um dos principais elementos Que ele tem De uma lembrança É a Linda Park A Linda Park É uma repórter Lá de Central City Que é Stone E o Clark fala Tipo Não importa Que você não está lembrando Exatamente de tudo E as pessoas mesmo Não lembram de você Você perdeu parte Da sua vida Mas Viva a sua nova vida Do jeito Do melhor jeito Que você puder E foi Uma coisa interessante O segundo arco Parece que foi Roubado Dos X-Men É um grupo De Uma mega corporação Chamada Metagen Que descobriu a cura Para os Poderes Meta-humanos Então ela Ela tira O poder Das pessoas Ou ela Descobre uma forma Da pessoa Controlar Esses poderes Na verdade Quem está por trás Disso É um É um grupo De De vilões O quinteto Mortal E a gente tem Uma batalha Essas coisas De sempre Na verdade Eles estavam roubando O poder das pessoas Para vender Para outros E Bem É uma historinha simples Basicona Divertida Só para reunir Essa galera E aí termina Com A revista Termina com Anual Essa aqui É a capa É a capa Do encadernado Também E Basicamente A gente tem O encontro Da Liga da Justiça Com os Titãs Não os Novos Titãs Aqui a gente Tem o vilão Chave Um vilão Muito interessante Na primeira Aparição Que aconteceu Lá No início Dos anos No final Dos anos Noventa Com o Graham Morrison Depois Ele foi Decaindo Bastante Mas é O encontro Das contrapartes Onde Esses Personagens São sequestrados O Batman Ou Asa Noturna Os dois Fleches A Dona Troy A Mulher Maravilha O Aquamin E o Aqualente Eles Ou Tempest E eles foram Sequestrados E tem que Superar As diferenças Para tentar Sobreviver É um enredo Meio batido Tem a participação Do Chave Não Do Chaves Mas Do vilão Chave Outros Personagens Da Liga Da Justiça Dos Titãs Aparecem também Mas eles São secundários E Bem É mais Para Revelação De alguns segredos De alguns segredos E deixar Alguns ganchos Para serem Tratados No futuro E De certa forma Uma apresentação Desses dois grupos De personagens De um Para os outros E Mostra também Que a relação Deles É bem diferente Enquanto os Titãs Eles são ligados Por uma certa amizade A Liga da Justiça Ela não tem amizade Ela tem mais Respeito Entre seus membros Eu acho que O encadernado Dos Titãs Ele não traz Grandes coisas Assim Não é tão Tão envolvente Como eu estava Querendo que fosse Para tratar sobre O Flash O Wally West A Dona Troy Alguns Elementos Do Pre-Flashpoint Que estão sendo Reinseridos Mas isso é o que Menos está sendo Trabalhado No fim O que a gente tem São Histórias Ok O Dan Abnett Entrega Histórias De uma nova Apresentação De personagens Velhos Conhecidos Mas que agora Estão Num novo Universo Em alguns momentos Eu achei Ela também Com Excesso De texto Muito explicativa E acaba O texto Sendo cansativo Mas enfim A gente chega Para Titãs O contrato De Lázaro Aqui a gente Tem as edições De Titãs Número 11 Team Titans Número 8 E o Deathstroke 19 a 20 Além da Team Titans Especial De Lázaro's Contract O contrato De Lázaro's Efetivamente As duas As duas primeiras edições Que a gente tem O roteiro São dos três Dos três Roteiristas O Priest O Benjamin Percy E o Dan Abnett Eles se juntam Para formar Para criar Um argumento Comum Que vai ser tratado Ao longo Da história A primeira edição É dos Titãs É Titãs Número 11 Depois a gente segue Para Team Titans Número 8 E as duas histórias São bem parecidas Que vai tratar Do desaparecimento Do Flash De cada uma Dessas Dessas séries O que acontece É que no final Daquele encadernado Do Exterminador Ocorre Um efeito Meio catastrófico Para o Slade Wilson E para a família dele Para os filhos dele Ele resolve Colocar em prática Um plano Que é roubar A velocidade Do Flash E voltar no tempo Para salvar O seu primogênito Que tinha morrido Numa Numa das primeiras Histórias Desse grupo De Titãs Dos Novos 52 Uma história Que foi Revelada Só mais recentemente No encadernado Um pouquinho antes Dos Novos Do Renascimento Que eu já cheguei A falar aqui Que é o Caça aos Titãs Que eu tenho Um vídeo Eu posso linkar ele Aqui embaixo Então a gente tem isso O Flash O Exterminador Com os poderes Do Flash Voltando no tempo Para tentar salvar O filho dele E os outros Personagens Tanto Titãs Quanto Novos Titãs É Tentando evitar Que o mundo Seja destruído Nesse Paradoxo Temporal Que o Slade Wilson É Pode Pode criar Eu estava esperando Bem mais Dessa história Que fosse Ter um desenvolvimento Ter um enredo Mais interessante Mas no fim É só uma desculpa Para Para uma certa Redenção Do Slade Wilson E transformar ele Num noventor De uma nova equipe Que vai se criar Que é tipo Uns Novos Titãs Paralelos Provavelmente Eu não lembro O nome Da revista Mas É uma revista Derivada Desse contrato De Lázaro Que vai reunir Outros personagens Os dois filhos dele Inclusive A Poderosa E outros Que vão formar Um outro grupo De Titãs Deve sair Uma revista Encadernados Possivelmente Pela Panini Mais futuramente Bem A ideia Esse foi o vídeo Esse que eu queria apresentar Rapidamente Esses três encadernados Das histórias Eu acho que eu vou continuar Isso aqui é um encadernado Do crossover Ele se encerra aqui Vai ter uma continuidade Na questão da história Desses Titãs Do Exterminador Mas eu acho que eu não vou Dar continuidade Não vou ler A mensal do Exterminador Eu também vou parar Nesse volume 3 Mas Até por Carinho pelos personagens E com uma certa esperança De ter Um desenvolvimento maior Do Flash Da Dona Troy Do Aqualand Eu vou continuar Comprando Titãs E ver Aonde que isso vai dar Mas comentem aqui O que vocês acharam Desse arco O que vocês acham Se vocês estão gostando Do Titãs Do Exterminador E desse novo Futuro Exterminador Que encontrou a redenção Nos próximos volumes Mas comentem aqui O que vocês acham De toda essa linha De revistas E a gente vai Conversando nos comentários Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem É onde a gente vai conversar E curtam também O Chapéu do Presto No Facebook E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau